Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui mostrando a barragem do Jati mais uma vez, nesta manhã de sábado, é dia 2 do 2021, né? Como sempre, vamos olhando aqui as águas, mostrando para vocês todos, como que se encontram, né? Veja só, hoje promete ser um dia bastante quente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.